Bom, eu sou o João Regis, faz duplo aí com o Renan, João Regis e Renan. E a gente, nós estamos aí, já partindo para 24 anos de luta aí, mostrando a música sertaneja, sempre trabalhando aí dentro da área do sertanejo, raiz, mesmo sertanejo talvez mais moderno, mas sempre com a raiz, puxando o carro, né? Então, já partindo para 24 anos, a gente começou aí por volta de 1994, época boa, foi uma época muito boa da música sertaneja e aquilo, acabou a música entrando mais ainda nas nossas veias e a gente permanece até hoje aí, amando cada vez mais a música sertaneja. Eu sou o Renan, faço duplo com o João Regis, como eu mesmo já disse, há mais ou menos 24 anos e o nosso foco é a música sertaneja, isso aí é indiscutível, sempre, como eu já disse, resgatando nossas tradições, o nosso bicho, de onde é que a gente veio, isso para nós é muito importante. Mas jamais deixando também o sertanejo moderno, o sertanejo hoje universitário, a gente olha para a gente e pensa, ah, esses bicho-chapéu zudei com essas vozes ondas aí, não, isso aí não, só canta modão, não, muito pelo contrário, a gente canta também o sertanejo moderno universitário e com muito orgulho, mas jamais deixando nossos modão, a viola caipira e isso aí, e sempre mantendo nas nossas tradições, que é o que a gente ama fazer. A gente canta porque nós amamos a música sertaneja, por isso estamos aí até hoje batalhando para cada vez melhorar mais um pouquinho. O som da viola bateu no meu peito doeu, meu irmão Assim eu me fiz cantador, sem nem o professor, aprendi a lição São coisas divinas do mundo, que vem no segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar Em velos se fala e canta, o mal se espanta e a gente é feliz No mundo das rimas e trovas, eu sempre dei prova das coisas que fiz Por muitos lugares passei, mas nunca pisei em falso chão Cantando, interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão Cantando, interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão O destino é o meu calendário e o meu dicionário é a inspiração A porta do mundo é aberta, minha alma desperta buscando a canção Com minha viola no peito, meus versos são feitos pro mundo cantar É a luta de um velho talento, menino por dentro, sem nunca cansar É a luta de um velho talento, menino por dentro, sem nunca cansar No nosso primeiro CD, uma música marcou também nossa carreira Uma música que foi bastante ouvida, foi tocada em várias rádios no Brasil Foi a música Chakra Maluca, João Regi Pensa, João Regi Pode achar que tá mal Esse aqui, ó, faz um pedacinho No meu quintal eu plantei um pé de figo Só se vendo que castigo, que tamanho é confusão Pertinho dele eu plantei um pé de mango, pé de figo Deu moranga e a madeira deu mamão Na minha casa, pimeteira, da pipino, limeira, da tamarinha do pé de abóbia, da feijão Alacateiro resolvendo a melancia, o pé de bucha da marinha tá cheio de melão Tô maluco, tô doidão, que tamanha, confusão, maluco, doidão Eu queria toca rock, mas toquei o vaneirão Tô maluco, tô doidão, que tamanha, confusão, maluco, doidão Plantei um pé de mulher, nasceu um pé de negão Bom, nós começamos a dupla, naquela época, a primeira coisa, surgiu aquela oportunidade, né? Uma época gostosa do rádio, o rádio AM A gente fazia, começamos um programa de auditório, né? Programa de auditório Programa de auditório na rádio Rádio Goiatuba AM Lá na cidade de Goiatuba, no começo da nossa carreira O pessoal esperava a semana toda pra ir lá, no domingo de manhã, né? E acordar domingo de manhã, era penoso, tinha dito, uma vez a gente tava no bailão tocando e ia cedo Engraçado que a gente descia, não tinha nem um case pro violão Atravessava a avenida ali, a cidade, com o violão nas costas ali É a pé, cara, e a dificuldade Tinha nem uma bicicleta pra andar É, bicicleta com uma garupa aí, levando violão Às vezes a pé era mais confortável, né? Mas foi muito bom aí, aquela época É, o rádio até hoje, graças a Deus, eles permanecem aí, né? Sobrevive com força E a gente cantava naquela época, rolava João Paulo Daniel, né? João Paulo Daniel, Rio Negro e o Seu Limões No começo da carreira deles ali, ó Até o próprio João Paulo Daniel, tudo começaram naquela época lá A fazer sucesso, né? Começaram a fazer sucesso, lógico Carreira já tinha, muito tempo de estrada já É, cara, e aí nós, vamos no rádio? Vamos Como é que, pois é, mas como é que vai chamar a dupla lá? Tem que ter um nome aí, cara Então, pois é, aí começou aquela briga, né? Porque aí surgiu o nome dos passarinhos, de Chadanjoró, né? Mas eu não, né? Mas quais são as referências, cara? Aí vinha aqueles nomes e tal É porque o nosso nome mesmo de batismo não tem nem condição É feito mais dar conta os nomes, né? É, não é um nome, parece que é uma tragédia, né? Mas aí vai, cara E por coincidência, você já tinha uma dupla na época E conversado lá um parangolé É, o seu nome verdadeiro, pode falar? Pode falar Reginaldo, né? Reginaldo Ferreira Cândido Que não encaixa em dupla, né? É, e aí eu, com o nome de João Batista Duarte Nossa, aí virava, parecia uma batida de trem de ferro Mas vamos ver, como é que faz com esse negócio? Aí, tal, Reginaldo Nós até chegamos a pensar, né? João Batista e Reginaldo Mas o povo virou a rir É, e virou piada, né? Virou piada Cara, e aí chegou a conclusão Reginaldo E Regim Por causa do tamanho da pessoa, né? Vira aquele rolo Chegamos a conclusão João Regis e Reginaldo, né? Cara, mas parece que o Reginaldo Tava muito Não, inclusive Inclusive, nós chegou a trabalhar Com esse nome No início da carreira, né? Trabalhando Fizemos muito rápido Começamos a fazer alguns shows Com o João Regis e Reginaldo É, e lá, cara Reginaldo parece que tá muito Tá dando peso Tá muito da roça, né? Não tá moderno Vamos, moderno? Vamos Então, João Regis e Renan Graças a Deus Quando chegamos em Silvana, né? Silvana nos acolheu com muito carinho Portanto, tamo aqui Há mais de 20 anos em Silvana Quase o tempo total da nossa carreira Quase o tempo total da nossa carreira Hoje Abraçado por grandes amigos aqui Amigo de verdade mesmo E o nosso escritório, inclusive É aqui na cidade de Silvânia, Goiás Região da Estrada de Ferro Aí logo depois Nós fomos agraciados Com o título Cidadão Silvaniense, né? Cidadão Silvaniense Tá guardadinho lá em casa até hoje A gente nos abraçou Nos recebeu muito bem E nós abraçamos a nossa cidade também Tamo aqui até hoje, né? Vamos cantar uma da época? Vambora, vamos começar Vai dar um trechinho Daquela época que nós iniciamos A carreira lá no rádio Não pode, Daniel Bora Eu tentei, eu lutei Fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você na minha vida Tempo gostoso, né? Demais, demais É a música que a gente canta até hoje, né? Depois veio, cara Rodava muito a Thaís de Alexandre Mas Só pedia pra gente no rádio É um dos maiores sucessos da Thaís de Alexandre Inclusive, eu pessoalmente, um dos que eu mais gosto Você lembra? Lembro Você marcou demais Eu vou cancelar Mas é impossível se você marcou pra mim Mas é impossível se você marcou pra mim Marcou mesmo, né? Marcou demais Marcou época Marcou época Marcou geração Tudo bom Eu vejo solimões na época, hein, cara Surgindo ali Surgindo pro Brasil inteiro, né? Lembra um pedaço do um aí? Agora O amor não deve ser uma prisão Nem mesmo o laço da paixão Pode impedir a liberdade O vulgo e as asas Vá pousar em outro ninho Mas não deixem meu caminho Os rastros tristes da saudade Por aí vai, né? E o aplauso da galera O aplauso da galera ali no auditório Era muito importante pra gente Nos deu muita força pra nós estar Como nós estamos até hoje Graças a Deus, né? Com muita vontade de cantar Serviu de escola, né? Serviu de escola Muito bom Legal Gostoso João Reza, um artista Como todos falam Sofre muito na sua carreira No decorrer dos anos e tal Mas sofre por uma coisa boa, né? É um bom motivo, né? É, um sofrer gostoso Sofrimento gostoso Isso E muita gente não sabe O cantor O violeiro Ele não é só o cantor O cantor Ele tem que ser um ótimo intérprete Tem que ser poeta Tem que ser apaixonado Ainda tem que ser ator Ainda tem que atuar em cima do palco Ainda tem que ser bonito Igual a nós É, tem que ser bonito Igual a nós Olha que zoom bonito Sem ver Cara, o bom disso aí É o seguinte Vou te falar É... A música Ela é como se fosse um livro, né? Você pode viajar Através de um livro Você nunca foi a um lugar E através de um livro Você se sente ali A música é da mesma forma E uma coisa que a gente Fica muito feliz É porque Nós falamos muito de raiz A gente vive disso E trabalha muito Levando a música raiz A música sertaneja E uma coisa que a gente faz, cara Pra não Deixar essa tradição acabar Essa coisa boa Isso é uma joia que a gente tem Que corre nas veias Pra gente trazer aí Essa juventude, por exemplo Hoje tem o O Alisson, o violeiro Que tá aí Tem 20 e poucos anos E acompanha nós O Brasil lá fora E o que é mais importante Os caras Ele veio pra música Trazendo música raiz Tá aí Com a viola aí no peito E ajuda a gente A carregar essa bandeira E... Obrigado, viu A gente por estar com a gente aí Tá ali A gente A gente A gente A gente Fica feliz em poder Manter essa tradição E com gente nova Gente nova Pra Quando a gente não tiver mais aqui Vocês vão tocar o barco aí E assim Você tá dando as suas aulas de viola E trazendo a meninada Também a moçada Tá bom Continua levando essa música aí Vamos fazer uma de viola Uma raiz Vamos lá Não fala tanto Coisa boa Vamos lá Não podia deixar de relembrar Um dos grandes talentos Que se foram Inclusive Inspirou muita gente Tião Carneiro Pardinho também Os dois Vai ter um trechinho De uma moda Do Tião Carneiro Pardinho pra vocês Então vamos lá Arrepiça O som da viola bateu No meu peito Doeu Meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nem o professor Aprendi a lição São coisas divinas do mundo Que vem no segundo A sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente Vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente Vai longe buscar Essa como diz um amigo nosso Chegou a doer as cascas Tá doido Tem mais de viola Tem mais de viola Vai fazer mais? Vamos Vamos fazer um trechinho Pra vocês então Do pedacinho Da música do Tião Carneiro Pardinho Que essa que a gente Acabamos de cantar Ela é do Pião Carneiro E Praença Vamos lá Qual que você quer fazer aí agora? A mão do tempo A mão do tempo Nossa, muito bem lembado Vamos Chora a viola A solidão do meu peito O meu coração reclama Por amar quem está distante E viver com quem não ama Eu sei que você também Da mesma sina se queixa Querendo viver comigo Mas o destino não deixa Eu sei que você também Olhando um carro de boi Eu fiz a comparação Comparei a minha vida Ou um velho carretão O meu lamento é igual O gemido de um cocão Que vai pelo chão do mundo Chorando na ingratidão Cravo de boi Que levou carga pesada Meu peito também carrega Saudades da minha amada Saudades da minha amada Saudades da minha amada Fizemos um disco, cara A gente cantava no boteco Querendo mostrar nossas músicas inéditas E a dificuldade E geralmente o pessoal, esse público Principalmente esse público mais novo Quer comprar o que está no mercado na época Então queria as músicas da época Só que queria as músicas de boteco Era fazia aí O boteco estava no auge Até então o boteco estava no auge Eu consegui boteco Toca essa aí, Violê Vamos fazer um braço nessa aí João Verze e Renan Arrugos No boteco Regravação Cunhado de moto Só nessa toada Meu Deus, onde está agora a mulher que amo? Será que está sozinha ou acompanhada? Só sei que aqui distante eu estou morrendo Morrendo de saudade dela no mundo de lágrimas Meu Deus, mande que o vento encontre com ela Pra dar minhas tristes notícias com seu açoite Dizer que por não estar abraçado por ela Eu choro meu pranto escondido no colo da noite Meu Deus, eu morro por ela Que a ausência dela provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deusa da minha sina Minha estrela de ouro João Verze, é o seguinte É... Aí chegamos no hoje, né? No hoje Chegamos nesse tempo bom agora também Sobrevivemos, né? E sobrevivemos Estamos aí Graças a Deus É Amor do outro Mais bagalho Passando o que passamos E tal, entendeu? E estamos aí até hoje Graças a Deus Trabalhando e trabalhando bem A gente não pode reclamar em momento algum E a gente está com a música hoje A música desse momento de hoje E a gente quer fazer um trechinho aí Para os nossos fãs Que nos curte aí Pelas redes sociais Instagram, Facebook Vários caminhos de rede Então vamos plantar um pedacinho dessa moda Que nós estamos Acabando de lançar essa música Gravamos uma música só Uma música mais recente Uma música bem recente mesmo Vem Nimi Sexta-feira Vem Nimi Sexta-feira Refrãozinho? Vamos ao refrãozinho dela Vamos cantar tudo Não, vamos É surpresa Vem Sexta-feira Eu já tô pronto Vem que eu quero de novo Me tirar desse sufoco Vem Sexta-feira Eu quero é rolo Quero cair na gandaia Uma loira gelada E bebê pinga Até poder ficar de fogo Vem Sexta-feira Eu já tô pronto Vem que eu quero de novo Me tirar desse sufoco Vem Sexta-feira Eu quero é rolo Quero cair na gandaia Uma loira gelada E bebê pinga Até poder ficar de fogo É dia que a gente até toma uma, né? Isso aí É um prazer muito grande estarmos aqui participando desse projeto aí Com o nome hoje, com o nome de nossos talentos, não é isso? Cara, isso a gente chega a arrepiar Porque aquela década de 90 A gente não tinha essas oportunidades que tem De prefeitura, de município, de estado E cultura em geral De ter uma mídia Hoje tão acessível, né? Isso é muito importante pro artista, cara Muito importante Um projeto como esse Nossos talentos Veio pra Ele veio pra Pra engrandecer mesmo Isso aí Não só destaca A nossa cidade O ambiente que a gente vive Como O nosso estado E o artista O artista de um modo geral O cantor O artesão De todas as formas O artista vem a ganhar com isso Eu tenho certeza que hoje A gente tá abrindo esse projeto Tivemos a felicidade, né, Renan? E muita felicidade Inclusive, João Ré Assim A gente não pode generalizar Porque tem muitos municípios também Que apoiam esses valores Mas Se todo município goiano Não vou dizer no Brasil Não vou falar de Goiás Que nós somos goianos Com muito orgulho Se todo município goiano Fizesse hoje Pros seus valores culturais Como Silvânia faz pra nós Pra nós em geral Pra vocês verem Hoje temos aí No cenário nacional O Iranil de Espíndola Atleta para o Olimpo Vencedores de várias medalhas Não é pra vocês verem Então estudo Silvânia abraça ele E faz o que pode Pra ajudar o nosso atleta para o Olimpo Não só ele Como vários outros artistas Silvânia Silvânia hoje Espontam no cenário nacional Com seus artistas Cara, e a importância é muito grande Porque não deixa de ser oportunidade Eu tenho certeza que esse vídeo Ele vai estar sendo visto Por todo o mundo Isso aí Vamos dizer assim O mundo inteiro Pode acompanhar isso E eu acho que O que a gente pode dizer A respeito de um projeto Dessa forma e dessa grandeza Está gerando oportunidades Porque ele está fácil hoje Muito mais Que daquela época Na década de 90 Começamos Estava no clençante Estava engatinhando Estava no clençante Mas até hoje A gente às vezes Não tem oportunidade Não sabe como fazer Iniciativas como essa Ó Parabéns Está de parabéns Em Micozinho Vamos fazer um agradecimento Aqui no Rio Vamos agradecer A Prefeitura Municipal de Silvânia Juntamente ali com Com todas as pessoas envolvidas Secretários de Cultura Estamos ajudando a lembrar A galera Que isso é muito importante Para a gente Cara, quem está produzindo aqui hoje O cara é grande Nosso fã de música E também é do ramo A empresa Vale Comunicações Todos A gente tem uma palavra Que a gente gosta sempre De trazer a vida Do que a gente vai fazer Primeiro é Deus Deus na fé E a segunda coisa É gratidão Quem nos contratou A primeira vez A gente nunca esquece Quem abre as portas Oportunidades Conhecimento Pessoas Que hoje a gente A gente tem Grandes amizades Não é um simples contratante É uma pessoa Que passou a ser Nossos amigos Mesmo considero Como irmãos A gente tem Estado A gente precisa disso Esse projeto Eu gosto Porque nunca Acabe Porque Se resume Em oportunidades Parabéns A todos os envolvidos Gratidão Obrigadíssimo É Sem palavras Deus Para agradecer Estamos A disposição A dupla João Velho E Renan Está à disposição De vocês Sempre que precisarem Para qualquer tipo De evento Somos parceiros E a gente Amo levar o nome Da nossa cidade Também É claro Todo lugar Que a gente vai A gente fala A gente Tem orgulho Em dizer Somos de Silvânia Silvânia nos acolheu Com muito amor Com muito carinho O tanto Amigo Que nós temos Aqui na cidade Silvânia É brincadeira Então A gente não pode nem falar Não Porque senão Vai ser pecado Se fala o nome De dois Três E deixa de cinco Seis Sem falar Então Vamos Falar de todos Os amigos Que a gente tem A gente rodando Por aí Tem muita gente Que fala Rapaz Já ouvi falar De Silvânia Todo lugar A gente vai Já ouviram Falar de Silvânia Justamente Procura Onde que fica Silvânia Cara Silvânia É um cantinho Verde Com os dois Olha Isso E é lá A gente A gente percebe Que fala Que é a melhor Cidade do mundo Isso Muita gente Não conhece Silvânia Fica aqui Bem no centro Oeste O estado Mesmo Aqui na região Da estrada de ferro Quem não conhece A estrada de ferro Essa região De Catalão Ipameria Ipires do Rio Anápolis Silvânia Está aqui A 45 km De Anápolis Aqui no Constadinho Você saindo De Anápolis Ali pelo distrito Água industrial De Anápolis Seguindo para Catalão Você vai chegar Em Leopoldo De Bulhans A próxima É a nossa querida Silvânia Facinho Facinho Fica aqui A 70 km Da nossa capital De Goiânia Lugarzinho Muito gostoso Silvânia Vem para o lugar Certinho Ela está entre Goiânia E Brasília E Brasília Vocês querem mais Do que Isso Vamos lá Pessoal pode Quem quer conhecer Um pouco mais Despeito João Regis E Renan Acha a gente No Instagram João Regis E Renan Oficial O Facebook Também João Regis E Renan E o nosso Contato Via telefone É o 629-9988-6734 Vai falar lá com a gente mesmo E a gente está disponível aí para visitar a sociedade, seu evento Vamos levar a música A gente sempre diz que o nosso emprego é levar alegria Para o povo Tá bom 9988-6734 João Regis e Renan Isso E se você achar mais fácil Também Tem outro telefone de contato Que é o 999-99-2015 Você também fala com o João Regis e Renan Nesse número aí É o 9 É o 62, né 999-99-2015 Sempre nas nossas apresentações aí Brasil afora A gente tem lá o momento da viola Vou pedir para o Asso, o violeiro, fazer um trechinho aqui Do que a gente faz nos palmos O destino aqui me trouxe Cantar pra vocês eu vou Eu só trouxe coisa boa Foi meu sertão quem mandou É isso que o povo quer É isso que eu vou cantar O povo pede alegria Alegria eu vou mandar Eu canto o que o povo pede E o que eu peço o povo dar Eu arranjei o emprego Do jeito que eu queria Pagamento todo dia O patrão tem que aceitar O emprego é bom de fato Assinamos num contrato No dia do pagamento É proibido trabalhar Estou gostando do emprego Mas eu tenho que deixar O patrão não quer dar férias Eu preciso descansar Já derrubamos o mato Terminou a derrubada Agora preste atenção Meus amigos e camarada Não posso levar vocês Na minha nova empreitada Vou pagar tudo que devo E sair de madrugada Valeu Vou contar uma passagem Da vida da vida de dois irmãos Que viviam discutindo A respeito à religião José que era o mais velho Tinha sua devoção Tinha sua devoção Na hora dele deitar Fazia sua oração O seu irmão O seu irmão dorvalino Falava dando risada Deixe de falar sozinho Isso não adianta nada É melhor você dormir Pra acordar de madrugada Eu não vou perder o sono Pra escutar conversa afiada Eu não vou perder o sono Se você não acredita Não obrigo a acreditar Mas que existe outro mundo Pra você quero provar Se um dia morrer primeiro Minha alma se salvar Vou fazer uma surpresa Que você não vai gostar Um dia José foi embora E pro seu irmão falou Fique com este relógio Lembrança do nosso avô E nunca mais encontraram Que os anos se passou O relógio desmachado Na parede ali ficou E nunca mais isto E nunca mais acontece Então se queira Na noite Dorvalino acordou muito assustado Ouvindo aquelas batidas devagar bem compassado Com todos embadaladas seu corpo ficou arrepiado Meia noite que marcava o seu relógio quebrado Passou a noite nervoso com o que aconteceu No outro dia cedinho o telegrama recebeu Abriu pra ver o que era, seu corpo estremeceu Dizia que a meia noite seu irmão José morreu Cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham A garça da meia volta senta na beira da praia E o coitelinho não gosta Que o botão de rosa caia A tua saudade corta feito um aço de navalha O coração fica aflito bate uma outra falha Os olhos se enchem d'água Que até a vista se atrapalha Quando eu vim da minha terra despedida aparentaia Quando eu vim da minha terra despedida aparentaia Eu passei em Mato Grosso Entrei em terras paraguaias Lá tinha revolução Enfrentei fortes batalhas E até a vista se atrapalhas